Sejam bem-vindos a mais uma parte da Companhia de CrisLab, aqui no canal do Zang E sim, essa é a primeira parte que eu estou gravando depois de receber meu PC de volta Muita coisa aconteceu Infelizmente teve que trocar Teve que ser feita a troca aí de uma placa-mãe no computador Porque a minha parou de funcionar por algum motivo que só ela entende E não tem sentido nenhum problema que aconteceu Mas enfim, agora já estou com o PC de volta A placa-mãe que eu estou agora não é nem de perto tão boa quanto a que eu tinha antes Mas infelizmente é o que eu tenho no momento Não dá para comprar uma sem estar recebendo nada e estando desempregado Então a gente se vira como pode por enquanto Então a invasão começou na última parte, como vocês se lembram Temos um exército aqui dos Homensfera, nossa porta Que provavelmente vai querer atacar a gente no próximo turno Eu vou tentar aumentar o exército desse carinha aqui Só para quando a gente tiver vindo esses três exércitos aqui Quatro? Três exércitos? Não é quatro mesmo O Sigvold está aqui em cima, ele gosta de ir por cima ali É quatro? Não é três, é três exércitos Então quando vier os três exércitos de uma vez Eu não quero deixar uns exércitos soltos aqui do lado da cidade Porque senão eles vão ser emboscados muito fácil Então a gente tem que lutar do jeito que a gente conseguir da melhor forma aí Defendendo a nossa cidade Eu vou colocar outro senhor aqui em baixo O Sigvold Pode ser esse carinha aqui mesmo Vou começar a montar um outro exército para ele Meio que focado aqui nessas unidades de projéteis Eu quero deixar eles em algumas cidades isoladas Vou ter um exército em cada cidade Vamos ver se é o plano Então vamos passar o turno aqui Tenho que mandar meus aliados virem aqui para cima das exércitos do causa Vou fazer isso no próximo turno Que eu esqueci Faz tanto tempo que eu não mexo nos meus saves aqui Que eu nem lembrava como estava a situação Só lembrava que a invasão tinha começado Uma coisa boa também que aconteceu É que para resolver o problema eu não precisava formatar meu computador Porque senão eu ia ficar meses só para terminar de baixar os jogos tudo de novo E também teria perdido todos os meus saves Então teria que ficar mais um tempo ainda para jogar tudo de novo até onde eu estava Para ajudar ainda depois de todo esse estresse de ficar sem o computador durante esse tempo Que atrapalhou o programa da minha faculdade Atrapalhou aqui o nosso canal no Youtube O meu vizinho está empolgado hoje Então se vocês ouvirem uma música de fundo é ele Sempre atrapalhando minhas gravações E por essa placa mais ser um pouquinho pior do que a minha Eu no momento tenho um cooler a menos Porque não tenho onde ligar Meu cooler traseiro do gabinete As minhas memórias RAM Que eu tenho 2 pentes de 8GB Eles são normais Mas essa placa mãe aqui atual só tem 2 pentes Enquanto a minha anterior tinha 4 Com capacidade para 32GB Inclusive eu estava planejando aumentar para 32GB Quando eu voltasse a trabalhar Mas agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer é trocar essa placa mãe Então Por enquanto tem que continuar assim Esse computador que eu tenho no momento eu comprei ele peça por peça Então talvez meus conhecimentos de informática não tenham sido suficientes para montar um PC Que não desse problema tão cedo Afinal tem esse computador que faz 2 anos e pouco só E infelizmente aconteceu isso E agora eu espero um dia eu conseguir um computador da Rockets Tematizado com R Hammer Eu ia adorar se eles fizessem para mim um desses Só que eles só fazem para canais grandes né Ou se você tiver muito dinheiro para pagar um desses O que com certeza não é barato E nem ferrando que eu tenho esse dinheiro no momento E não sei se terem tão cedo Mais um dia quem sabe eu terei Sonhar todo mundo pode Você não pode desistir Bom esse tempinho também já deu uma renovada aí nas energias Mesmo ficando bem estressado com tudo isso que aconteceu essa semana aí Do computador e tal Que foi do nada Foi tipo na manhã da BGS Eu estava saindo de casa e o PC deu isso Aí ele tinha como prever A tecnologia pesquisada A frota mercante a frota mercante viaja longe e coleta Coleta mercadorias de Ultuan Indy e a longe Cartai Ok então deixa eu mandar meus aliados Primeira pesquisa Vou colocar essa aqui que é uma intermadura da minha infantaria Que vai ser bom Já que os exércitos do Khaos tem muita armadura Tá aqui eu vou chamar a Karki Kadegen Acho que eu posso clicar assim né Aí Não preciso tirar tanto o Zoom Você não está em guerra com o Khaos Você está defendendo Ultuan Não sei se você vai vir Mas não custa tentar De qualquer forma Vem pra cá Lucine está em guerra com o Khaos não Reinos Fronteiriços Outlayer não Reinos Fronteiriços aqui Reinos Fronteiriços está Reinos Fronteiriços vem aqui me ajudar Preciso de ajuda Preciso de ajuda Stirland Você está em guerra com o Khaos também Vem pra cá Ostermark Você também Backland Está em guerra Não sei porquê A Verlândia não está em guerra Não sei porquê Bastone está Mas você está meio longe Então não sei se você vai vir De qualquer forma eu vou te chamar Qualquer ajuda é bem vinda Laionese Também está em guerra Afinal Khaos é inimigo de todo mundo Então se vocês não me vierem me ajudar Ele vai estar na porta de vocês Bordelow também Está em guerra Vamos chamar eles Marenvurgo Eu já chamei eles para brigar com Norska Então ignora Karak Zifling Vamos chamar vocês E para fechar Karazhan Porr E o Khaangroth também Não sei se vocês estão em guerra Estão Então Khaangroth E o Khaerling Falta ali também O Khaerling está em guerra Então vem aqui Beleza A gente meteu os meus aliados para ajudar a gente Como eles conseguirem Agora Eu poderia me aproximar e atacar esse exército aqui Mas se eu não conseguir destruir ele Ele tem a chance de buscar meu exército Que vai vir aqui ajudar em marcha Então isso não ia ser bom Então a gente só vai se aproximar aqui Em Praia mesmo Sem problema E eu posso até aproveitar para recrutar mais uma unidade que está faltando aqui Cancela essa aqui Que você não vai conseguir recrutar Estando tendo cerco Vamos recrutar Um armadeiro Catarin Você pode vir para cá Sei que você vai ficar meio vulnerável fora da cidade mas Não vai estar tão riscado Vamos melhorar essa guarnição aqui Você que subiu de nível coloca aqui Melhora que é a Imaculada Pode dizer corrupção na região O Nestor vai ter que ficar aí parado por um tempo Enquanto ele estiver governando aqui O cemitério de Gakars eu posso ficar tranquilo E tirar esses exército daqui Então talvez eu faça isso para defender outra cidade Mas por enquanto vamos continuar com os que a gente tem aqui Então eu recruto aqui duas guardas Kremlin Umas águias Seria muito bom também para lutar no muro Um cara de Kremlin Um cara de Kremlin Não sei se eu já mandei vocês atacarem Mas vim aqui brigar com essa galera aqui Um cara de Kremlin Vim aqui enfrentar o Sigvald Não sei se vocês vão conseguir Mas eu tenho que pedir a ajuda de quem vai conseguir Passo turno de novo Por sorte ali a gente consegue segurar bastante turno sem sofrer atrição Graças a nossa construção de marco lá Vamos ver onde os exércitos do caos vão conseguir nadar O caos vão conseguir nadar Ainda não tem nada muito longe Graças a nossa torre de beija Que a gente tem no... Esqueci o nome do Air em Forte de Jacoba, o forte que tem na fronteira dos desertos do caos ali graças a ele eles não conseguem andar quase nada esses desertos do Sigvold eu imagino que ele esteja indo atacar a região de Norsk ali ao norte ou simplesmente quando ele passar ali da terra dos anões ele já vai desembarcar e começar a atacar as nossas cidades portugais ali eu vou tentar defender as duas fronteiras mas é bem difícil inclusive eu estou até pensando em recuar ali da região de Norsk para focar a defesa em Kislev com todos os meus exércitos cheios porque eu vou precisar, então acho que eu vou tirar mais vezes de Norsk e voltar com ele ele tem guarnição em Norsk, então se a gente perder ou não a gente vai conseguir segurar eles um tempo até que a gente consiga conter a situação o importante aqui é devotar a facção principal do caos o resto você pode eliminar depois o Malagor continua a laça aqui na nossa província da Silvânia sem exército acho que aquela manada do caos vai recuada agora que ela viu ali que está chegando dois exércitos cheios para pegar ela tomara que sim ou não, porque aí já destruiu um exército deles, só vai faltar um e aí a gente já pode quase eliminar a facção da manada o único problema é que o outro exército deles subiu lá para queima e foi destruído o outro exército subiu para a região dos Anões então é que ele lá não vai conseguir atacar tão cedo porque ele não tem condições de ficar perseguindo ninguém o Bjorlin está subindo com o exército cheio vou ter essa ideia aqui porque eu quero ver o que a manada do caos vai fazer então eles encerraram o circo então recuando ok, o Caracadaga que está se movendo para cima do... da manada que eu falei esse exército aqui, como ele não está cheio, eu vou tirar ele daqui vou colocar esse para defender por enquanto então você vem para cá Lestor, você vai ser a nossa primeira linha de defesa então eu espero que você sobreviva se sobreviver você terá altas músicas em seu nome cantada por nossos melhores Barbas, pode ter certeza mas por enquanto você tem que tentar conter as forças do caos você tenta recrutar aqui dois desse talvez até mais, quanto mais guarda creme eu tiver melhor você põe um desse aqui Catarin, eu pretendo colocar você segurando quis leve mas por enquanto eu vou pegar esse aqui o urso de guerra blindado ia ser interessante para brigar dentro das muralhas eu vou pegar um dele daqui eu vou pegar mais Barbadeiros, na verdade mais uma guarda creme aqui Catarin, espera aí, você aqui vamos voltar, ataque esse exército aqui enquanto você volta a gente precisa de toda a nossa força militar lá atrás eles estavam em marcha então morreu eu vou sofrer atrição porque eu estou na região deles né mas dá para... espera aí vai dar para voltar aqui nossa bruxa pode colocar... põe aqui furo de inverno para liberar chuva de granizo Catarin, eu não sei onde vou colocar você por enquanto eu poderia vir aqui atacar esses dois exércitos já da manada do caos só que eu acho que eu não ia ter alcance para voltar para minha cidade depois o que ia ser um problema então a gente vai esperar com a Catarin aqui mesmo pode ser em... emboscada, sei lá deixa eu ver... essa aqui é muito boa queria conseguir deixar essa instância dentro da cidade tem como? tem, trincheiras constua trincheiras que ajudarão a defender posições estratégicas aí a gente fica aqui parado para aumentar a essência de projetos, a munição, dando distância e ainda a gente ganha os bônus aí por estar na guarnição então vamos deixar aí nas trincheiras a gente vai ficar aqui o máximo possível segurando Catarin pode ficar em acampar aqui nosso outro exército aqui não vai ficar pronto ainda no próximo turno vai demorar uns dois turnos, três então vamos só passar o turno esqueci de acelerar esqueci de acelerar vamos ver até onde eles vão o exército do Arkham está cheio de gigante a boa notícia é que tem poucos escolhidos então a maioria das unidades que poderia subir no muro não está no exército dele o que é bom para a gente a gente pode só ficar metralhando os gigantes que vão se aproximando Sigvold desembarcou na região de Krakadrak Kulik tem bastante fantaria o que é estranho não tem quase nenhum outro dragão Sarturel também tem bastante fantaria então estão compensando a falta de fantaria dos exércitos do Arkham eu espero que eles me ataquem e eles nem sofrem atenção na cidade porque aí vai ser uma batalha muito mais legal do que se eles simplesmente esperarem que o exército fique machucado eu quero um ser glorioso de defesa hein, por favor esse bônus dando estresse vai ajudar bastante a gente o cara que o Arkham cometeu um erro pesado aqui em pegar essa cidade agora eles cortaram o exército forte deles pela metade Quando eles poderiam estar protegendo a capital deles Vou mandar eles voltarem e atacarem o Sigurd Porque se eles forem atacar a manada dos homisférios Eles vão se ferrar aqui Se tivesse para colocar mais de um exército dentro da cidade Eu colocaria dois aqui Com dois eu acho que conseguiria defender tudo isso aqui Mas como eu só posso colocar um Sem me arriscar bastante Então a gente vai deixar isso aí Essa resistência de projetos vai ser muito útil Quando a gente for lutar contra esse monte de canhão de inferno que eles têm Aqui quem vai destruir os canhão vai ser a nossa torre Já que a gente não vai ter alcance para acertar os arqueiros Mas eu estou confiante Acho que a gente consegue tudo O manado do caos foi para cima dos anões Agora só ficou os exércitos do caos para lutar contra a gente Você aqui meu carinha Vamos ver o que eu posso colocar para você Mais uma guarda kremlin para fechar quatro Ia ser muito bom Vamos pegar mais duas águias Mais um curso de guerra blindado Mais duas guardas kremlin E aí a gente fecha o seu exército com 20 Agora você que está recrutando aqui Vai faltar duas unidades Vamos pegar mais um arqueiro Não tem nada que demoraria um turno aqui Então recrutou um morteiro com dois turnos aí Katarin, você tem que sair daí Porque senão você vai estar sendo alvo fácil Acho que por enquanto eu poderia deixar você em falta dos ursos A guarda são aqui até que está forte Deixa eu ver comparado com essa aqui Aqui tem o sacerdote de ursum Aqui tem um boiara nobre Então fica aqui Katarin Dezessete aqui com dezoito Artilharia, Forte Ostrosa que não tem artilharia A Foz dos Ursos está mais segura Talvez eu vá para lá no próximo tour Então nesse tour tenta vir o mais longe possível Se você conseguir aí Vem para cá que eles não sofrem atrição Tem aqui a nossa fronteira Fada de cobrar atributo Que aí a nossa renda fica positiva Pelo menos Pelo menos enquanto a gente está dentro da cidade Esse exército aqui do Jormungand Vai tentar pegar a planície aqui com quase certeza Se pegar tudo bem Eu retomo depois Mas meu foco agora é destruir as forças do caos E as Norska não é minha prioridade É só para atrasar As cidades que eu peguei ele foi só para atrasar vocês Porque não deu tempo de eu pegar o continente inteiro Vamos ver o que os exércitos do caos vão fazer agora Provavelmente vão começar a fazer o cerco Eles devem ter sei lá quantos atributos Que deixam eles fazerem o cerco com tempo reduzido Opa, a Arkion está indo para cima dos anões também Um pouquinho estranho O Kolek aparentemente está indo para cima mesmo Não fez o cerco O Sartorael fugiu também Está indo para cima dos anões Que isso gente Vem para cima de mim Uma coisa que eu nunca vou entender nesse jogo As forças do caos Que tem como objetivo destruir o mundo inteiro E eles correm quando eles viram os exércitos cheios da sua facção É uma coisa que é bem broxante Quando acontece E é o que eu acho que aconteceu ali Que eles viram o exército Tem um exército no forte lá sendo recrutado Um exército cheio em Esqueci de uma cidade De novo Na fronteira lá deles E um exército da Katarin Que estava pertinho ali Aí agora todo mundo correu O que é bem triste Mas seja de onde eles vier A gente vai estar pronto Então a gente pode já eliminar o exército do Kolek ali Agora que é a invasão principal Quando a gente derrotar os exércitos Não vai voltar Derrotou todos Derrotou a facção E acabou E aí E aí E aí Agora a manada do caos vai devastar a cidade de Krakadegar Que junto com o exército deles Se eles não tirarem o exército de lá Vamos cobrir isso já já E aí desacelera e vamos ver Fez o cerco Perdeu um exército O outro fugiu Muito bom o Krakadegar Conseguiu eliminar um pelo menos Tem um outro exército na metade deles Então acredito que eles vão conseguir Derrotar esse aqui Ok Coordenação de guerra Alvos perdidos Quem perdeu os alvos Krakadegar Aqui mesmo Ótimo Krakadegar que agora Sua missão é devastar Destruir esse outro exército aqui Tá agora A gente tem aqui Mais exércitos Para ser utilizados aqui Tá quase pronto aqui Falta um turno né Um turno Poderia atacar esse exército Do Kulak com esse exército aqui Mas eu não confio Que eu vou conseguir derrotar ele Em campo aberto Ele tem muito cavador do caos Eu não quero arriscar Então a gente vai jogar Na defensiva Porque é o mais ideal Forte de Ostrogos Que já tá quase terminando De construir a guardição Ótimo Sigvald Seu exército Tá cheio de monstro Não tem muita fantaria Mas tem muitos monstros Não sei se eu consigo derrotar ele Com esse exército aqui Mas o Nestor É um dos meus exércitos Mais fortes Então eu acho que Vale a tentativa Vamos tentar lá Dar uma força Vem pra cá A área empurrida Fica negativa Agora que a gente saiu Da província né Tudo bem Vamos tentar melhorar isso aqui Vai demorar Seis turnos Aqui tá 21 Turnos pra ter uma rebelião Então acho que dá tempo Acho que não vai dar tempo De eu construir Só uma guarnição Uma planícia aqui Vai ser atacada agora Então acho que eu vou até cancelar Essa construção aqui Porque não vai dar tempo De eu terminar ela Porque eles vão me atacar Nesse turno mesmo Tenho quase certeza Então só pra entender Por que eu não posso construir Esse ritual ali Se eu já tenho a cidade-estado 6.400 Talvez se eu construir Essa cidade-estado Concha pro ritual Vamos ver Vamos exigir 600 de pagamento Aqui Agora eu tenho dinheiro Pra conseguir estar listado Então prague Diga o máximo Aqui pra você E passa o turno de novo Vamos lá Kolek Me ataca Eu quero emoção No ângulo de acessar as tropas Fica à vontade Se precisar pisar nas minhas terras Pra fazer o que eu te pedir Beleza Começou a fazer o serpa É isso que eu queria Archeon Derrotou o meu exército ali Nem postou o exército dele Sigmo Devastou o período de inverno Sra. Torael Tá indo Só ficar pro lado No Archeon Pretônia Aliança militar Não, obrigado Se alguém que tiver interessado Num vizinho de DJ Eu tô vendendo o meu Se tiver interessado Escolhe aí Nos comentários Que eu passo contato Vocês podem me buscar Pode levar pra bem longe Porque eu não aguento mais Esse vizinho Sério mesmo Não sei como o cara consegue Ser tão inconveniente O Cracadar Que tem grandes chances De se defender Na capital deles Agora nas cidades pequenas Ali é bem difícil Se eles sobreviverem Eu dou alguma cidade Pra eles depois Mas por enquanto Não tem nem como Ficar dentro de cidade Já tão voltando Pra capital deles ali Pra se proteger Então vamos torcer Pra que eles Conseguem se segurar Talvez eles Consigam ganhar ainda Desse exército Da manada do caos Aqui Vamos ver quantos turnos Que fica ali Pro Khole Que causa Atenção na gente Porque esses exércitos Do caos Eles tem bastante Atributos que diminuem O tempo de resistência Do seu inimigo E aquela manada do caos Que atacou a gente A gente tinha 16 turnos Até a gente ter que se render Se eu não me engano A gente apareceu 16 Assim que passar o turno Aqui eu vou ver Quantos turnos Que tá no Khole Como eu disse O Bjorning Atacou a gente Aqui Eu nem vou tentar Defender A gente acelera Vamos ver Como a manada do caos Vai fazer agora Talvez conseguiram ganhar Pronto Não sei se eles Emboscaram O general deles É bem provado Talvez conseguiram devastar Mas perderam Muita unidade No processo ali Então espero Que eles No próximo turno Tá em 12 turnos Eu poderia atacar você Kholek Pera aí Vocês aqui Vamos colocar Defesa corpo a corpo Você Lâmina mortal As vezes eu coloquei Muita cavalaria Eu realmente não queria Enfrentar a cavalaria Do caos no campo aberto Eu acho que eu vou esperar Só que Ao mesmo tempo A gente tem 12 turnos Para se render Aparentemente Esse negócio aqui Cadê Não é esse aqui Que aumenta o tempo De resistência A cerca em 10 Para toda a região Aparentemente Isso não conta Para suprimentos Porque Ali está 2 turnos Só Enquanto a gente tem 12 Para se render É só atacar Com essa galera Aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar Até bater A quantidade de turnos Ali Que a gente tem Se Eles atacarem Antes disso Ótimo Se não A gente ataca Eles no campo aberto Mesmo Pacientes Então você Pode vir Para cá Vem escondido Emboscada Para não assustar O Kholek Esse exército Está bem forte Para defender Uma cidade Catarin Aqui Subbed livre Ivan Ivan Vamos colocar Para você Mais vida Aqui Só ignora Nossa guarnição Está quase pronta De novo Para a gente Varg Momento de Sals Como está a guarnição Aqui Está ok Esse exército Seaworth Está muito sinistro Vou até esperar Ele se aproximar Porque é bem provável Que ele venha Para cima de mim Vou até Tentar pegar Emboscada Vou ficar ali Construção danificada Ignora Eu não vou consertar Isso agora A gente vai perder Cidades É inevitável Nesse conflito gigante Aqui Eu vou construir Murek Passagem em Hírculas Que eu não sei Se a gente vai precisar E uma estrada Que também Vai ser muito boa Então deixa eu ir melhorando Esses dois Vai colar Que me ataca Aê Vamos ter uma batalha De cerco Nem acredito Então vamos salvar Aqui E vamos lá Enfrentar o Kolek Para fazer a primeira defesa Em Voxgrade Finalmente lembrei O nome da cidade Então bora lá Ok Começamos com 31 Veios de magia Está ótimo O foco aqui É derrubar A maioria dos cavalheiros Que ele tem Aparentemente Tem uma galera Aqui Eles vão tentar Quebrar esse portão Aqui Então os arqueiros Do meu exército Principal Eles vão ficar Aqui também tem duas torres Difícil é posicionar Tanta gente Não tem nenhuma região elevada Que eu consigo usar Meu creião Aqui Talvez eles consigam acertar Por cima Aqui Não sei Nas torres O que eu posso tentar Esse outro Pode ficar aqui O morteiro Pode ficar aqui Acertar as infantarias Que vão vir ali Esse canhão Pode ficar aqui Para acertar No portão Aqui As mulheres Que vão vir entrar Larbadeiros Fiquem próximo Ao portão Meu general Pode ficar aqui Embaixo Por enquanto Minha cavalaria Por enquanto Não vai ser utilizada Então pode ficar Aqui no meio Da cidade Aqui Que a gente tem Aqui Aqui é a infantaria Guerreiro do caos Guerreiro do caos Onde eu vou precisar Mais dos meus Espingardeiros Vai ser aqui Então Verem aí Espingardeiros Vocês vão atirar Na galera Que está aqui embaixo Arqueiros Também Vocês vão ficar aqui Para aponter Quem tentar Subir no muro Nem a bruxa Do gelo Pode ficar aqui Embaixo Sacerdote Ursum Fica aqui Vocês vão Aqui atrás Por enquanto Eu preciso botar Os meus arqueiros Então Quatro arqueiros Aqui Mais que o suficiente Para machucar Aquela galera Essa fantaria Espera aqui atrás Pode colocar De lugar Para os arqueiros Se precisar Vocês aqui E A gente ainda tem Uma galera Aqui embaixo Vou até deixar Um lanceiro De cada lado Aqui Para ter Bastante Força Caso eles Quebrem o portão Uma guarda Creminho Veio Vocês Aqui Pode ficar Nesse portão E acho que é isso Vamos ver Aqui Espera aí Quem não está Certo Tá Tá Todas as torres Vão ser ativadas Na verdade Daqui não Então Vem para cá Vocês Aqui também Agora sim O primeiro passo Vai se machucar Todas as torres Então Atirem nas torres Vocês Não tem muito O que machucar Aqui Então Vamos focar No arite Essa guarda Do espelho Aqui Na verdade Ele tem um canhão Dos infernos Ali Então Vocês Aqui atrás Não alcançam Os canhão Dos infernos Então O morteiro É ali Que você vai virar Nenhum Arqueiro Meu que era Fugindo Então Pode focar Em serviço De vocês Nosso canhão Está conseguindo Acertar a torre Ótimo Vai cair rapidinho O canhão Acertando Ou não A torre Está forte Para caramba Coloca aqui A posição Galera Santarias Para frente Arqueiros Para trás Aqui Não tem Nenhuma Torre Ótimo Para a gente Vai ficar mais fácil Defender Nenhuma Torre Foi destruída Eu machuquei Para caramba E assim Não consegui Destruir Mas se o Face Deixa as Torres Muito resistentes Colocando escadas Aqui na gente O areste Já está conseguindo Bater no portão Mas as Cavalarias Dele Estão bem Machucadas Vamos lá Defendam a cidade De vocês Porque senão O fim do mundo É certo Cadê o Kolek Não sei Mas o que é Está apanhando Bastante O portão Quebrou Em 50% E abriu Não sei Por que Que abriu Mas ok O portão Abriu Sem ninguém Ter aberto Ou o Aliti Deve ter quebrado Mas o Aliti Quebra rápido Não persiga Ninguém Só quero Que vocês Que bloqueem No portão Bruxa De gelo Eu preciso Que você Jogue Um Buff Aqui Vocês Vem pra cá Ajudar Se você Vem pra cá Também Na verdade Pode vir Lutando Aqui Mesmo Canhão Pode tentar Acertar As pessoas Estão ali Atrás Não Não persiga Ninguém Se conseguir Mirar No meio Está ótimo Não estou conseguindo Deixa eu ensinar A vocês Como é que Farda Pega aqui Não está Aparecendo a Mira Não sei Por que Deve não Deixar Mirar Porque Realmente Está Preso O negócio Mas Dá pra Atirar Sim Vocês Vem pra cá Vocês Vem pra cá O nosso Cairão Tá tirando Aqui em cima De boa Vamos jogar Esse buff Aqui pra galera A batalha Está bem Sob controle Entenda gente Então Sem preocupações Até então A cavalaria Dez Está tentando Fugir Aqui Não Vamos Seguindo Porque Nossas Espingardinas Estão Arrebentando Todo mundo Finalmente Decidiu Das caras Colec Eclipse A cavalaria Sai por Esse portão Aqui Eles vão Perseguir Todo mundo Que está Ali Tentando Fugir Vocês Que veio Pregar Com a gente Ele vai Tentar Focar Mais General Então Não Vamos Ficar Perdeiro Cada Porrada Que ele Dá Dói Bastante Fica Atirando De longe Vocês Descem Ali Para Ajudar O Bruxa De Vem Para Ajuda Vocês Miram No Pullick Matamos Todo mundo Aqui Então É Hora De Virar Os Espingardeiros Para Mirar Quem Está Aqui Embaixo Muitos Estão Correndo Aqui Sacerda Dursun Vai Para Lá No Sacerda Dursun Joga Buffer Na Galera Para Continuar Brigando Até O Kod Já Decidiu Correr E Vitória Primeira Defesa Concluída Só Vamos Tentar Perseguir O Má Segura Que Duvido Que Eu Vou Alcançar Mas Vamos Tentar Segura Que Está Dentro A cidade Também Duvido Que Vai Conseguir Fugir Cada Um Atacar Um Eu Duvido Que Conseguir Só Vai Para Cima De Alguém O Continuar Para Aqui tem bastante gente ainda Minha Cavalaria aparentemente está com dificuldades Para tentar chegar onde esse grupo está Acho que tinha gente no muro ainda Mas agora não tem Tá ótimo, enfrentamos os 1000 Guerreiros do Caos aí Perdemos em torno de 400 Então até agora as nossas defesas estão sendo um sucesso Só tentar fazer esse grupo aqui sumir Esse aqui tem 11 E aí fechou, é só atacar o exército de novo Acho que não perdemos nenhuma unidade pro completo Vitória acirrada Ok, realmente não perdemos nenhuma unidade pro completo Isso é ótimo Conseguimos eliminar praticamente os restos inteiros dele E sai daqui, Kolic Se espalhou miseravelmente em devastar a nossa cidade Agora o arco está vindo Viu que o lacar dele apanhou e está vindo aqui resolver Vamos ver Sigvold também está voltando Até é bom que sigvold vem em metakai porque assim, eu... Cu do prazer, fica com federação com Magarone A situação deve estar tensa lá Se eles virem tudo me atacar é mais fácil porque eu sei onde estão todos os exércitos E pra eliminar a facção fica mais fácil Do que se eu destruir 3 exércitos e começar a recrutar tudo de novo Bom, atributo adquirido aqui, devorador de eclipses Nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro Derrotou o Kolic Eclipse Destourou Zoken, nosso primeiro campeão da invasão do caos Por derrotar um senhor lendário Agora eu torci pra criar cada cara que conseguiu machucar bastante os exércitos do Sigvold Vou começar a movimentar meus exércitos lá pra cima deles Vou tentar convidar essa galera aqui também pra brigar com ele Vamos ver se eles aceitam Vamos ver a malala do caos, o que vocês vão fazer agora Espero que não montaram outro exército É, eles estão recrutando aparentemente Vamos destruir eles o quanto antes Bom, acho que eu consegui atacar o Kolic Espero que ele não vai recuar A gente já me atacou Então vamos só resolver Tchau Kolic Até a próxima luta Fim da ruína Forças, sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui Conquistou vitórias sobre o caos ou Norsk há várias vezes Isso aí Agora coloco pra você mais liderança Fica sempre bom Acho que agora está na hora de trocar e usar esse outro exército aqui Porque a gente vai precisar de um exército cheio caso o Arkham vai vir aqui com Se bem que ele não vai alcançar a gente nesse turno né Não sei E esse aqui também não tem bruxa Vou deixar o Sergov aqui cuidar agora da guardação aí Então vem pra cá você Sergov A sua vez vai defender a nossa cidade Ah, o Cabo Medivar aqui Ah, o Cabo Medivar aqui Vamos colocar aqui esses senhores Sim, meu senhor Para as províncias Vamos se esbalar no caminho Como sempre Com você Vamos começar a trazer você pra cá Você vai sofrer uma atrição até chegar perto lá Mas tudo bem Bom, vocês Eu sei que vocês não tem nada na Zé Elstor Mas eu quero que vocês venham lutar contra o caos Eu ofereço pra vocês 6 mil Tá, não querem Ok Imaginei que não Muita facção pra vocês brigarem Então, Catarin Você vai fazer o seguinte A gente sabe que tem um exército do caos Aqui Então a gente vai se aproximar até lá E vamos tentar eliminar essa última manada do caos O quanto antes Seguro hoje não vai me alcançar agora Então não estou preocupado com isso Só quero eliminar a manada do caos Então não vou conseguir usar a instância que eu quero melhor por enquanto Mas tudo bem Seguro hoje está atacando ali o Os anões Eles não me alcançaram nesse turno ainda Mas no próximo o cerco é iminente Então eu já tenho que usar aquela instância Eu vou até tentar dar uma acelerada nas gravações Vou gravar o mais rápido possível, né? Porque a DLC vai chegar no começo de novembro E depois disso todos os saves vão parar de funcionar Então eu não vou começar uma campanha nova Depois que acabar essas duas atuais, né? Até lançar a nova DLC Porque senão eu estou ferrado para terminar a campanha em pouco tempo, né? Com a correria que eu tenho de faculdade, etc Não dá para gravar uma campanha inteira em menos de dez dias Espero que vocês entendam Enquanto isso eu vou fazer nos outros jogos aí que estão em aberto, né? Como sempre Tomaram Aliança de defesa Aceito Tudo bem que a maioria dos meus aliados ignorou completamente Meu convite aqui para participar da guerra, né? É por isso que eu falo, gente Se vocês forem jogar Warhammer Se tiver a oportunidade de jogar co-op com algum amigo seu Ou mesmo que não seja amigo Só entre em uma sala online Joguem porque é uma experiência completamente diferente Você lutar lado a lado com alguém Com um aliado que você pode contar Se você falar Vem aqui me ajudar Depois eu te ajudo Aí é outro jogo Eu até queria que tivesse co-op de quatro jogadores Ia ser uma loucura Mas isso é muito divertido Tem tanta facção Não sei o que que eu não coloco Só porque demora muito cada turno Ok, então agora A gente pode colocar aqui O tipo de marcha que eu quero Pra você não colocar manter a linha Vou colocar Vou colocar Vou botar corpo a corpo Você vai acampar aqui atrás dessa cidade Eu esqueci de desacelerar na vez da manada do caos Pra saber onde eles estão Mas aparentemente foi revelado aqui Então eu só vou atacar Eu vou procurar a morte Eu vou procurar a morte Nós vamos correr Nós vamos correr E agora a gente destrói a manada do caos Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Para os anões Então algum deles Vai ter que aguentar Vai ter rebelião ali no próximo turno Não vai adiantar nada terminar de construir isso aqui Mas minha guarnição consegue lidar com a rebelião Então eu não estou muito preocupado No momento eu não posso ficar recrutando mais nada Porque minha renda já está bem baixa No momento eu não posso ficar recrutando mais nada No meu esquema agora é só ficar construindo coisa para melhorar minha renda Tipo o ouro aqui vai ser bem útil Então vamos passar o turno uma vez E ver o que vai acontecer O Arkham provavelmente vai me atacar agora né Eu espero nada menos que isso Pelo menos ele não conseguiu atacar minha guarnição Outra gente vai tentar Não, ok O Arkham já veio para cima O Sarturel veio para cima Mas está provável que eles ataquem nesse mesmo turno Não atacaram Ok Estranho Mas agora dois exercitos juntos Vai ser um pouquinho mais difícil Se ele vai abandonar o cerco será? Veram que tem dois exercitos cercando ele? Não abandonou o cerco Caramba Então a gente vai atacar ali junto com o Krakatak As duas facções contra os guerreiros do caos Eu acho que dá tempo de a gente escolher mais um objetivo ainda nessa campanha Então agora que a invasão do Krakatak normal como vocês estão vendo né Depois que eu destruir esses exercitos principais Se é que eu vou destruir né Espero que sim Aparentemente sim Tem tudo para dar certo aqui O que vocês gostariam que eu fizesse? Conquistasse ali a região de Norsk inteira? Ou só devastasse tudo Ou conquista na mão de Krakatak em todas as cidades Mesmo que eles não consigam manter Me deem aí mais um objetivo na campanha Se der tempo eu respondo nos comentários Para vocês ficarem cientes Se não der eu aviso também Então sem problemas Lá do Krakatak a gente já decidiu né Então não preciso nem perguntar Mas por enquanto eu preciso de um objetivo bônus aqui em Kislev Porque a invasão acho que está perto de acabar Talvez na próxima parte Eu já consegui destruir todos os exércitos Desculpe.. 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 Aparentemente a minha guarnição não é suficiente para defender de dois minotaunos, um saigor, três fantarias e um senhor das feras Mesmo tendo muros, o que não faz muito sentido Quer dizer, segundo o jogo eu não tenho muros Mas eu vou lutar essa batalha aqui na próxima parte, gente Que o vídeo já está grande, então se vocês gostaram deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha de KissLev e tchau